Aê DJ Mavik, vem gracinha a porra Carro e moto na rua, hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui, por ali Porque os cria vivem assim, o carro já vivem assim Os moleque vivem assim De treta em treta Aê DJ Mavik, vem gracinha a porra De treta em treta Vem gracinha a porra De treta em treta Estou na dupla senhora Ela falou que tá doendo, que tá machucando a chota Falou que tá doendo, que tá machucando a chota Calma, calma, é só a ponta da piroca 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 Aê DJ Mavik, vem gracinha a porra Vem gracinha a porra Por aqui, por aqui, por ali Porque os cria vivem assim O carro já vivem assim Os moleque vivem assim De treta em treta De treta em treta Aê DJ Mavik, vem gracinha a porra De treta em treta Vem gracinha a porra De treta em treta Estou na dupla senhora Ela falou que tá doendo, que tá machucando a chota Falou que tá doendo, que tá machucando a chota Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca